Bem amigos da Rede Globo, vamos voltando, você vai acompanhando aí o grid de largada, você tá vendo a segunda página do grid de largada, eu vou repetir. Schumacher e Sato na primeira fila, Trulli e Heikern na segunda, Jason Banta e Alonso na terceira, Barrichello e Montoya na quarta, Schumacher e Paris na quinta, depois você vai lá com Cristiano D'Amato e Glein, Heidfeld e Weber, Pântaro e Felipe Massa, Baumgarten, esses outros três, Fisichella, Bruni e Gulta não tiveram tempo. O Gulta e o Fisichella não tiveram tempo de perdão, o Bruni chegou a ter tempo, mas perderia dez posições. Tiveram punições, o Baumgarten, o Bruni e o Trulli e o Gulta desistiu, porque ele parou na pista no treino de pré-classificação, depois de fazer a sua marca, não conseguiu trazer o seu carro de volta, teria que entrar com o carro reserva, entrando com o carro reserva ficaria configurada a troca de motores, ele perderia dez posições, então porque ele não tentou ser quinto, se largar em décimo quinto ao invés de largar em vigésimo, mas se ele tivesse ido para a pista com o carro reserva, se ele tivesse ido com o carro reserva, ele teria que correr com o carro reserva, porque ficaria lá no parque fechado durante a noite toda, então ele preferiu ficar com o seu carro titular, trocou o motor do carro titular e larga da última posição. Schumacher na pole position, o Sato, a grande surpresa do treino ao lado dele, o Trulli, você está vendo aí o Trulli largando, na terceira posição, na segunda fila, todo mundo sabe, está vendo a temperatura, 21 graus, 37 graus, a temperatura da pista, seguridade, 32% aí, Bernie Eccleston, deixando o grid. Todo mundo sabe que os carros da Renault têm o melhor sistema para largada, o menor controle de tração que favorece a largada, pode ser até que o Trulli pule da terceira para a primeira posição, já aconteceu isso há duas corridas atrás, e vamos ficar de olho no Sato, pela primeira vez, largando na primeira fila, e Kimi Raikkonen tentando fazer renascer a McLaren ali, na quarta posição. Rubinho, sétimo, Cristiano da Mata, décimo primeiro, Felipe Massa, décimo sexto, Reginaldo Leme, caminho aberto para mais uma vitória do Schumacher, será que dá para o Rubinho? Na teoria, o Schumacher vai fazer três paradas e o Rubinho duas, será que essa parada que ele não vai fazer, vai permitir ele se recuperar, vindo lá de trás, da quarta fila? Bom dia. Bom dia, amigo da Globo, como disse o Rubinho, largar em sétimo não é bom, aliás, é a sua pior posição de largada no ano, igualzinho de uma de barra, não é bom em sétimo, claro que lá, pior ainda, mas largar em sétimo não é bom, de qualquer forma, tem essa possibilidade, que se ele, a gente sabe que muita gente cometeu erro na volta rápida, o Trulli, o Button, o Ralf, os principais rivais do Schumacher, tanto que o Schumacher acabou conseguindo uma das pôneis mais fáceis da carreira dele, com uma vantagem de quase sete décimos em relação ao sábio. Agora, o Rubinho, como ele não cometeu o erro que a gente tivesse visto, que ninguém viu que a imagem tem a mostrar, mas nas suas três parciais, ele foi mais lento e os carros mais rápidos, e mais lento na mesma proporção, então fica claro que ele estava mesmo mais pesado, e como ele admite agora, não diz quanto, mas diz que tem mais gasolina que o Schumacher, você acabou de falar isso para o Bassan, e a gente tem que esperar que dê certo a estratégia dele, que a equipe trabalhe bem nos boxes, o tempo perdido nas trocas é pequeno, por isso todo mundo vai para três, todas as principais carros devem ir para três, inclusive o Schumacher, a Azul Williams também, o McLaren, com exceção do Puta, que vai largar lá atrás, é claro que botou gasolina até a boca do tanque, para fazer menos paradas, e o Rubinho deve fazer duas. O Sato na primeira fila, com o Schumacher, é um fato extraordinário, foi uma grande surpresa, agora vamos ver se ele joga tudo na largada, como é que ele larga estando na primeira fila, ninguém sabe, o Trulli a gente sabe, tem aquele excepcional soft de largada da Renault, que deve pular na frente, quer dizer, e o Schumacher precisa pular na frente nessa pista, e tem ainda o histórico de acidentes, de confusão naquela primeira curva, vamos ver o que dá. É uma curva muito fechada, primeira perna dela para a direita, bem fechada no final da reta, aí você vê a torcida, completamente lotado, o circuito aqui em Novo Grim, não seria diferente, os alemães agitaram a noite inteira, em torno do circuito, essa grande euforia da torcida alemã, claro, com o Schumacher, esse culpagável, o Schumacher, excepcional, vem pulverizando todos os recordes, faltando ainda apenas o de pole position, já em torcida tem 65 pole position na carreira, e essa é a pole de número 60, é a 60ª pole position do Schumacher, está portanto a 5 pole position, do último recorde que lhe falta atingir, absolutamente fantástica a carreira de Schumacher, aí vem eles, para buscar a posição definitiva no Grim de largada, vamos para a largada, do grande prêmio da Europa, serão 60 voltas, 5.148 metros em cada uma delas, vamos ficar de olho na fila da esquerda, na fila do lado de fora, na parte limpa da pista, veja aí o que está mais emborrachada, o Montoya vai trazendo o carro para a parte de dentro, o Montoya que vai largar na 8ª posição, larga ao lado do Rubinho, aí você vai vendo o Fisichella chegando por ali, o Jean Toddy fica colado no monitor, todo mundo de olho no monitor, Schumacher por fora, Sato por dentro, Trulli por fora, Raikkonen por dentro, James Zambanta por fora, Alonso por dentro, Barrichello por fora, Montoya por dentro, aí a luz vermelha, vamos para a largada, sobe o giro dos motores, cresce a expectativa, largada para o grande prêmio da Europa, apagadas as luzes, Schumacher, olha o Trulli, olha o Trulli forçando, olha o Trulli forçando, o Rubinho largou bem, olha o Trulli, já deixou o Sato para trás, só não conseguiu passar o Schumacher, olha o Sato voltando, vai ter toque, vai ter toque, vai ter toque, Schumacher, Sato, Bicarra, que sobrou para o Trulli, perna de dentro, fechou o Sato, e bateu aqui atrás, olha o Felipe Massa passando, Ralf Schumacher fica, Ralf Schumacher fica, com o Cristiano da Mata, ficou com o Cristiano da Mata, mais valente esse Sato, amigo, ele agora acabou errando, saiu da pista, e perdeu, olha o Rubinho, já na quinta posição, ele que largou em sétimo, segundo, terceiro, quatro, Rubinho, quinto, que o Sato deu a saída de pista, você vai no carro do Montoya, Schumacher escapa na frente, veja que a segunda posição é do Mika Hakkinen, olha o Ralf, a vida não está boa para o Ralf não, travou, 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 amigo, o Montoya topou no Ralf, o Montoya topou no Ralf, o Ralf vinha atropelando o Montoya, largava uma posição atrás, sobou para o Cristiano da Mata, fica fora o Cristiano da Mata, olha o Rubinho deu duas posições, porque o Sato defendeu a posição, é uma bandeira amarela, bandeira amarela no setor lá, no final da reta, o Sato defendeu a posição, e depois, duas curvas depois, ele deu uma escapada, perdeu a posição para o Hakkinen, perdeu a posição, o Alonso Kutrui foi lá para trás, amigo, se enroscou ali, olha o bico do Montoya, o Montoya perdeu o bico, está pendurado ali na frente, o bico do Montoya, está pendurado ali na frente, ele vem para o boxe, primeira volta completada, Schumacher é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, o Alonso pula para a terceira posição, o Sato é o quarto, o Marichel é o quinto, o Marino carro, do Montoya, o sexto é Jason Bunton, o sétimo é Trulli, o oitavo é Panisso, o nono é curta, como é que ele foi parar lá, como é que ele foi parar nessa nona posição, o Klee é o décimo, o Klee é o décimo, ele passa a vir para o décimo, então a posição, porque ele evitou o acidente ali, conseguiu escapar do acidente, mas perdeu posições, você viu o Montoya voltando, de bico novo, e o Schumacher vai abrir, e aí o que sobrou do carro do Ralf, sobrou para o Ralf, no toque do Montoya, e aí vai tentando recuperar, o dedo perdido na parada no box, o Juan Pablo Montoya, as duas Ferraris, o Reginaldo se deram muito bem na largada, o Schumacher escapou na frente, e o Rubinho em duas posições, ele está mais pesado, com uma parada a menos, vai aparecendo ali, aparece em quinto lugar, vai lá atrás dele o Jason Bunton, e atrás do Jason Bunton, vai aparecer o Trulli, que foi parar lá atrás, na confusão da largada. O que o Schumacher fez bem, foi se defender do Trulli, fechando totalmente, a tomada da primeira curva, porque o Trulli, ele viu que o Trulli veio bem, como sempre, a primeira saída, o start do Trulli é muito bom, mas o Rubinho, teve uma largada excepcional, excepcional mesmo, ganhou duas posições, e foi num momento, ele foi decisivo, sob exatamente o momento de atacar, para ganhar essas posições, está bem ele, agora o Sato está bem, o Bunton está atrás do Rubinho, e vem bem também, ele é uma corrida que está, fora o Schumacher, que se manteve na ponta, e está quatro segundos à frente, tem briga durante ali, e briga pesada. E vamos ver se vai renascer a McLaren realmente, o Raikkonen está na segunda posição, e o Kulka, no momento do acidente, no toque do Montoya, no Ralf Schumacher, que acabou tirando também, o Cristiano da Mata, no momento do toque, os carros ali, buscam espaço, olha o Trulli, veja o Trulli como vem, colado no Schumacher, olha o Alonso como vem atrás do Raikkonen, para se dar bem lá, aí foi a defesa do Schumacher, olha, você vai ver que o Trulli vem por ali, o Sato ataca, o Alonso vem por fora, o Rubinho tenta ganhar posições, o Trulli foi lá fora, e seguiu na posição ali, o problema é depois, aí é o momento em que o Montoya trava, quase bate no Rubinho, quase bate no Rubinho, quebra a suspensão de antena direita do Ralf, o Montoya espalhou todo mundo, esse ângulo vai ser bom, porque olha só, quem vem atrás, olha o Cristiano, olha o Cristiano, ele tentou o caminho, olha o Felipe Massa segurando por ali, e o Kulta malandro jogou por dentro, e passou oito carros de uma vez, Schumacher já completou a volta, virou 1,297, o Raikkonen, segundo colocado, virando 1,32, Alonso 1,31, Sato 1,317, Barrichello 1,314, o Raikkonen faz outra corrida, o Raikkonen está dando uma mão enorme para o Schumacher, porque ele está segurando o grupo, virando nessa casa aí de 32, os outros virando 31,7, 31,7, 31,4, e o Schumacher 29,7, aquela diferença que a gente falou de 4, já foi para 6,3, é, o Rubinho deixou claro que o Schumacher está leve, ou pelo menos bem mais leve do que ele, Galvão, olha o Fisichella como ficou, olha o Felipe Massa por onde foi ali, você vê que ele foi lá por fora, passando, por dentro, passando todo mundo, você viu que ele foi passando todo mundo por ali, depois ficou travado, no momento do acidente, ele tem a 16ª posição, quando o Massa está com o Cristiano da Mata aí, Massa? Isso, está aqui do meu lado, Cristiano, essa curva sempre conturbada, acabou sobrando para você, né? É, parece que o Ralf, né, que começou a causar tudo, é, devia ter ficado mais esperto com ele, não é a primeira vez que ele erra em uma ocasião dessas, não acho que até agora, de todas as corridas, ele errou em todas, não é nenhuma surpresa, o Montoya também deu uma espalhadinha ali, mas acho que quem começou tudo foi o Ralf, e aí o Cristiano da Mata, a fama do Ralf não está boa não, a coisa está ruim para o Ralf, todos os pilotos estão contra ele, hoje tudo que ele fizer é culpa dele, é, tudo que acontecer é culpa dele, mas ali o Montoya, se o Montoya trava os pneus, não dá para a gente ver na câmera on board, no carro do Montoya, qual é o procedimento do Ralf à esquerda dele, o Ralf largava em sétimo, perdão, o Montoya largava em oitavo, e o Ralf em nono, logo atrás dele, na parte de dentro da pista, é, mas se o Montoya não tivesse que tirar, ele estava atrás do Rubinho, se ele não tivesse que tirar o carro, ou seja, errou o ponto de freada, porque senão ele ia bater no Rubinho, se ele não tivesse que tirar o carro, não aconteceria nada disso, então, se alguém, ao meu ver, assim, foi mais culpado, foi o Montoya. A gente fica difícil ver na câmera on board, o procedimento do Ralf, mas a reclamação do Montoya, é muito violenta na hora, quer dizer, se o Ralf vem em cima dele, se ele furiou por causa do Ralf, mas, como você disse, hoje, tudo que aconteceu é culpa do Ralf, sobrou para o Cristiano, que vinha por fora direitinho, ele vinha controlando por fora, e o carro do Ralf, foi pegado praticamente já fora da pista. E lembrando que fala-se muito de Ralf na Toyota, né, o comentário é grande, diz que existe a proposta, mas, na verdade, a proposta não existe, existe a intenção, e eles estão esperando é o Ralf baixar o preço, porque o Ralf vai ficar sem emprego, já é certo que ele não fica na Williams. completado as 4 das 60 voltas, a volta do Schumacher, 1,29, 742, já é recorde absoluto da pista, porque o recorde da pista era 1,32, 226 do próprio Schumacher, ele já detonou, só que os outros, os outros, ele volta a fazer a volta mais rápido, 1,29, 694. Os outros ainda estão dentro da outra corrida, aquela lá que o Schumacher fez recorde, 1,32, 226, quer ver o Heikmann agora fez 1,32, 247, não teria batido o recorde. Nem o Alonso, que fez 1,32, 375, nem o Sato, 1,32, 282, o Rubinho teria batido o recorde, 1,31, 1,9. Aí de novo a largada, ó. E o Charlie White, observando o comportamento, de cada piloto, depois ele vai analisar também, pelas imagens que ele tem gravado. Olha lá, é, o Button estava de um lado, e o Ralf do outro. Você vai no carro do motor de novo, você vai no carro do motor de novo, o Ralf vai aparecer à esquerda dele ali. Olha, ele vai. Ó, o Ralf ali. O Paninho estava passando. Mas continua achando que a culpa maior é do motor. É, acho que ele forçou demais ali atrás do Rubinho. Ali todo mundo busca se encaixar. Você viu como é que o Sato foi para cima do Clúdio, como é que o Clúdio voltou para cima dele, o Heikmann firmou a posição ali. Aí você está vendo o Alonso em terceiro, que se deu muito bem. Na escapadinha, logo depois da curva, do fim da ré, da primeira curva, na terceira curva do circuito. Deu uma escapadinha ao Sato, o Trulli foi com ele, e o Alonso se aproveitou. Então aí está a classificação. Está super disputado esse grupo, porque o Heikmann segura todo mundo, virando 32 e 2. 32,228 ele, 32,250 Alonso, 32,226 o Sato, 32,093 o Rubinho, 31,988 o Button. E eles todos separados por 0,5, 0,5, 0,7 segundos. Ele vai segurando, e o Rubinho vai se dando bem, na quinta posição. Ele não consegue partir para o ataque. em cima do Sato, que é o quarto colocado. Mas ganhou duas posições, para quem está mais pesado. Quem deve estar muito pesado, realmente, é o Felipe Massa. O Felipe Massa vem ali, andando na casa de 1,336. Ganhou a posição em cima do Brulho, agora. Fez a ultrapassagem em cima do Brulho. Está atrás do companheiro dele, no Fisichella. Veja o que aquele acidente provocou. Na largada, o Fisichella ficou praticamente parado. O Felipe Massa botou duas rodas para fora da linha branca, passou pelo Fisichella, passou os três carros. Depois ele teve, praticamente estacionar para não bater. O Fisichella achou o caminho e está na frente dele. Quem se deu melhor com a batida foi o Kultaer, que saiu da vigésima posição, e é o nono colocado. E o Heiklund vai ali segurando o grupo. Está bem na corrida o Kultaer, porque com o carro pesado, como está, e nono, ele vai fazer menos paradas. E muito bem o Rubinho na parada. E aí não sei se o carro do Kimi Heiklund, ele também não está um pouco mais pesado. A McLaren gosta de sair com o carro mais pesado e fazer uma parada menos. Veja que o Alonso tem muito mais ação atrás dele. É que essa curva é complicada mesmo depois da largada. Olha só, ela é quase virando para trás, ao contrário. Schumacher já abriu 17 segundos para o Heiklund. Ele sumiu. Ele faz uma corrida andando sempre na casa de 1,29. E o Heiklund segura o grupo ali. Ninguém consegue ultrapassar. Tem uma corrida para o Schumacher e outra para o resto. Só nessa volta, Galvão, 1,29, 468 para o Schumacher, 1,32, 446 para o Heiklund, que lidera esse grupo. 3 segundos. 3 segundos exatos numa volta. Nós tivemos 7 voltas. Ele abriu 17 segundos. Ou seja, já botou a corrida no bolso. Se não tiver nenhum problema o Schumacher, ele já botou a corrida no bolso. Galvão. Diga, Bassan. O Hoff Schumacher aqui no box da Williams chegou e deu a versão dele para o acidente. Disse que foi realmente o Juan Pablo Montoya que freou mais tarde. Acabou espalhando um pouco na curva, mas ele não criticou o companheiro de equipe. Disse que foi um acidente normal de corrida. Olha o Schumacher. Schumacher já vai na volta de número 8 e está muito mais leve. O Rubinho, por isso a pole position dele também com quase 7 décimos, mais de 6 décimos de vantagem para o Sato. Olha o Schumacher voltando. Ele voltando. E essa câmera é Sport Cam. É uma câmera num trilho. Você está vendo ali acima do... da grade. Tem um trilho. A câmera... Ela chega até 140. Olha só o Schumacher voltando ali, ó. Raikkonen, Trulli, Sato, Rubinho, Button, Trulli. Ele voltou atrás do Trulli. Você vê, era tanta diferença que ele tinha que ele voltou imediatamente atrás daquele grupo que, digamos, é o grupo do segundo lugar, né? Que é liderado pelo Raikkonen, com Alonso, Sato, Rubinho, o Button e o Trulli. Ele voltou imediatamente atrás em 7. A McLaren volta a andar na frente depois de muito tempo. Lidera a corrida, Kimi Raikkonen. Alonso é o segundo, Sato é o terceiro, o Barriqueno é o quarto, o Jason Button é o quinto, o Trulli é o sexto. O sétimo é Schumacher, o oitavo é Paris, o nome é clínico, o décimo é Christian Krier. Cristiano D'Amato está fora, foi tocado por o Ralf Schumacher no acidente logo depois da largada. Felipe Massa tem a décima quinta posição e promete fazer pelo menos uma perna bem longa. E olha a McLaren já se preparando aí. A McLaren está se preparando, por enquanto só a McLaren, eu fico de olho aqui, a Williams vem vindo lentamente, a Williams vem se movimentando lentamente no box, mas a McLaren está pronta. Restando 52 das 60 voltas, pronta também a Renault. Isso explica o bom rendimento do Raikkonen nesse início de corrida, o carro leve também. Veja lá, Raikkonen já vai entrando. Na verdade é que com essa história de você ter que determinar o combustível antes da corrida, você vê que o Raikkonen foi entrando e o Trulli também. Olha o Trulli passando ali. Raikkonen está lá e o Trulli vem chegando. Vamos ver que horas que o Raikkonen volta, o Raikkonen ainda está, mas já vai voltando, já vai voltando o Raikkonen. E o Trulli está aí. Raikkonen 7.6 de combustível, 37.4, a velocidade é de 100 quilômetros no boxe. Aí eles vão voltando. Então os caros hoje estão com os tanques muito pequenos. Veja como ele está voltando atrás de Fisiquelme. O menor de todos os tanques é o da Ferrari. Eles vão se ajeitando, buscando soluções aerodinâmicas a partir do regulamento. Olha a espalhada que deu aí. Oculta. Deu uma vazada ali na chinquere, mas isso ele não é punido, porque ele não teve vantagem nenhuma, não fez nenhuma ultrapassagem, não vai ter tempo melhor na volta em função disso. Então aí não há punição. Você vê que a Toyota está pronta ali embaixo, esperando o Olivier Paniz, que é o único piloto da casa, na prova, porque o Cristiano da Mata foi tocado e ficou fora logo na primeira curva. Globo a gente se vê por aqui. Team Viver Sem Fronteiras. Agora quem vai para o boxe é Alonso. Ele que vinha na ponta depois da parada do Kimi Raikkonen. Sato vai para a ponta. Takuma Sato é o líder da prova, mas ele quer no segundo. Olha só. Olha só o Raikkonen. O desespero do Raikkonen. Outra vez o motor Mercedes deixa o Raikkonen na mão. Já vem virando rotina. Você está vendo o Alonso no boxe, está vendo o Paniz, que vai chegar para a troca. O Alonso vem voltando. A câmera funciona bacana, mas a imagem é meio digitalizada. A qualidade, o movimento da câmera é legal, mas a qualidade da imagem é muito esquisita, essa câmera que acompanha os carros no boxe. que é a TV alemã. Apresentou até oficialmente como a grande novidade da transmissão. É bacana, interessante, mas a qualidade é esquisita. E o Raikkonen mais... Olha o momento que estourou o motor. Mas estoura com vontade. Estoura com apetite mesmo. Estoura... Se é para estourar, vamos estourar de vez. E você vê ali como ele vai jogando óleo na pista. Vai voltando no carro. Imagina o desânimo de uma temporada jogada fora. O momento em que a McLaren prometia renascer nessa corrida. Sato é o primeiro. E não parou. Vamos na volta do número 11. Barrichello é o segundo. Jason Bunton é o terceiro. Alonso. É o quarto e já parou. Schumacher é o quinto, também parou. Paniz é o sexto, também parou. O Kultar já é sétimo, não parou. Felipe Massa vem na décima, quarta posição e não parou. Agora o Jason Bunton foi para o box. Então o Schumacher vai para a terceira posição. Essa é a câmera que acompanha os carros ali. Corre em cima do trilho, chega até 140 km por hora. Vai de 0 a 100 km em 2 segundos e meio. E não tem controle de tração. E não tem ninguém segurando o volante. A troca mais rápida da corrida até agora é essa do Bunton de 6.0. Quer dizer que botou pouco combustível. Essa cura é complicada ali. Essa cura é complicada. Seria como vinha voltando ali o Jason Bunton e Takuma saca a unida da prova. Segue na ponta. Vai, cara, é o segundo. Schumacher é o terceiro. Felipe Massa é o décimo terceiro. Ele vai demorar para parar, vem tentando se recuperar. Quer dizer, o Rubinho se deu bem em relação aos outros. Em relação ao Schumacher, ele ficou muito longe. Mas, para fazer uma parada a menos, vamos esperar. Nesse momento, o Sato está virando um 30.0. O Rubinho, um 30.9. O Schumacher virou um 31.5. Agora, de todos os pitstops até agora, do Schumacher, do Heiken, o Trulli, o Alonso, o Panizio e o Button, o Schumacher foi quem pôs mais gasolina, né? Com 8.3. Tanto que ele continua atrás do Rubinho, que foi onde ele voltou, continua atrás do Rubinho sem conseguir passar. Está 2.2 atrás do Rubinho. E o Rubinho agora é líder. O Rubinho é líder da prova porque o Sato veio para o boxe. Curtiu a liderança ali, o Takuma Sato. Vem ele para o boxe. Rubinho pula para a ponta. Vamos ficar de olho aqui. Em que posição vai voltar o Takuma Sato. Vem ele voltando ali. Olha, o Button botou 6 de combustível. O Sato botou 6.4. Eles botaram pouco combustível. Ele voltou na frente de David Coulter. O Coulter era no quarto colocado. Ele voltou na frente do Coulter. O Coulter vai... Está renascendo na corrida. Aí você está vendo o Rubinho. E atrás dele, o Schumacher. Bem atrás, né? O Schumacher já tem uma parada. O Rubinho não tem nenhuma parada. As duas Ferraris na ponta. O Rubinho está virando mais rápido que o Schumacher em todas. É, vamos esperar agora a próxima volta. Nesse Rubinho virou um 30.4. O Schumacher virou um 30.8. Isso aí é repetição. Olha só o desespero do Raik. Como ele levou as mãos ali ao capacete. O Pântano estava nos boxes. Saiu. E o Bruni foi para os boxes. Muita gente ainda não parou. E aí o Rubinho na liderança. E o Schumacher em segundo. As duas Ferraris na frente. Com opções de corrida completamente diferentes. O Schumacher saiu com pouco combustível. Já fez uma parada. O Rubinho saiu com muito mais combustível. E ainda não parou. Por isso o Schumacher fez a polha. E o Rubinho largou em sétimo. O Rubinho vira um 30.2. O Schumacher um 30.6. Já três voltas que o Rubinho é mais rápido que o Schumacher. Por quê? Vai terminando o combustível do Rubinho. E o Schumacher botou combustível agora. O Schumacher botou bastante. Vai fazer uma perna longa. Quanto tempo ele ficou parado? 8.3. Botou bastante combustível assim. O Kultner é o quarto colocado. Baikler é o primeiro. O Schumacher é o segundo. Sartre é o terceiro. O Kultner é o quarto. Jason Butler é o quinto. Krier é o sexto. Heinfeld é o sétimo. Alonso o oitavo. Mark Webber o nono. Fisichel é o décimo. Felipe Massa já vem na décima segunda posição. Vamos pela volta de número 14. Um total de 60 voltas do Grande Prêmio da Europa. Começou animado o Grande Prêmio da Europa. Quem vem voando agora é o Sato ali. Ele fez a primeira melhor parcial da prova até aqui. As duas Renault juntinhas ali, ó. Juntinhas, juntinhas ali as duas Renault. Alonso e Trulli. Vamos ver a volta do Sato. Pode bater o recorde da pista aí o Sato. Olha como Alonso errou. Olha como Alonso errou. Onde ele foi o Alonso? Por isso é que o Trulli colou nele. O Trulli estava três posições atrás do Alonso. O Trulli vem sem dúvida alguma se transformando num piloto mais competente do que o Alonso. O Alonso era grande sensação. No ano passado. No ano passado. Mas o Trulli é mais competente. Vem fazendo a temporada mais competente. Prist tem 10 pontos a mais. Ganhou a corrida em Mônaco. Galvão. E o Alonso tem errado muito. Sato vira 30.0. Rubinho vira 30.1. Schumacher 30.6. Rubinho tinha um segundo e oito de vantagem para o Schumacher. Já está com três segundos e meio. Pedro Massai. Enquanto nós estamos vendo aí o Raio que foi dentro dos botes. Só completando a informação sobre o Trulli. Ele está sem voz nesse fim de semana. Deu tanta entrevista depois que ganhou a corrida em Mônaco. Acabou tendo uma inflamação nas cordas vocais. Isso quer dizer que ele não pode se comunicar com a equipe pelo rádio dentro do carro. Só pela plaquinha a conversa da equipe com ele. Esquisito, hein? O Barriqueiro é o líder. Schumacher é o segundo. Sato é o terceiro. Kulteiro é o quarto. Jason Butler é o quinto. Klee é o sexto. Mark Peber é o sétimo. Fisichel é o oitavo. Neste momento esses seriam os que marcariam poucos. Mas temos muita corrida pela frente. 14 voltas completadas. Lá vem Rubinho, hein? A Ferrari se apronta para a chegada de Rubinho. Lá vem ele. É agora. Vai entrar. Entra Rubinho. E o Schumacher vai passar para recuperar a liderança. A liderança que era dele, absolutamente dele. Ele chegou a abrir 17 segundos para o Kulteiro na segunda posição. Vamos ver onde é que o Rubinho vai voltar em relação ao Sato. Porque ele estava logo atrás do Sato. Quando ele era quinto, o Sato era quarto. Está de olho no Rubinho? Estou de olho na pista para você. Cadê? Olha só, 9.4. O Sato passou rasgando aqui. O Sato na pista e o Rubinho no box. Sato na pista e o Rubinho no box. Volta longe, Barrichello. Só agora ele pode acelerar. E não pode passar para o lado de fora dessa linha branca. E volta na frente do Kulteiro. Então, Schumacher é o primeiro. Sato é o segundo. Barrichello é o terceiro. E o Dave Kulteiro é o quarto colocado. Veio da última posição e é o quarto colocado. Agora, o Rubinho botou combustível para realmente fazer uma perna longa, para fazer duas paradas. Fica claro agora que ele vai fazer duas paradas. 15 voltas. Mesmo assim é difícil, hein? Se ele fizer 20 agora, vai para 35. Vão ficar faltando 25 na última perna. Vamos ver quantas voltas ele vai fazer nessa perna agora. Vamos ver quantas voltas ele vai fazer nessa segunda perna. Globo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte. Fumar causa derrame cerebral. Você está vendo o Kulteiro e o Jason Bouton colado atrás dele ali, ó. O Kulteiro é o quarto, o Jason Bouton é o quinto. O Kulteiro não parou. O Jason Bouton parou. Não parou o Kulteiro, não parou o Bíblia, não parou o Bíblia. Não parou o Fisiquela. E não parou o Filipe Massa. Esses são os que não pararam. Você viu o quanto de gasolina o Rubinho foi? Foi muito, né? Ele foi até a boca do tanque. Porque se hoje os tanques são bem menores, o da Ferrari é o menor de todos, eles estão entre 90 e 100 litros no máximo de capacidade. Você vê, com 8.3, perdão, com 9.4, digamos, desconta-se aí 1.4, que é de perda até chegar com a bomba injetora, depois retirar. Quer dizer, foi no mínimo 8 segundos de gasolina, 8 segundos. A vazão de 12 litros por segundo, quer dizer, são 96 litros. Foi até a boca do tanque. Aí o Christian Kling. São mais alterações. Schumacher é o primeiro, o Sato é o segundo, o Barricano é o terceiro, o Puntar é o quarto. 9 segundos, bastante combustível também, porque o Christian Kling. O Button é o quinto, Mark Webber é o sexto, o Fisiquela é o sétimo. Depois vem as Renoso, que já pararam. Trulli e Alonso. O erro do Alonso custou a ele três posições. As duas que ele tinha entre ele e o Trulli, e mais a própria ultrapassagem do Trulli em cima dele. Estão fora da prova. Raikkonen. Ralf Schumacher e Cristiano da Mata. Ralf Schumacher e Cristiano no toque na primeira curva, depois da largada. E o Raikkonen que estourou o motor. E o Montoya vem fritando o pneu para tudo que é lado aí. Aí você está vendo o Juan Pablo Montoya. A imagem recuperada ali de Juan Pablo Montoya. E o Montoya não está aquele Montoya da última temporada. Parece desmotivado, tem 100 futuro na equipe, porque já assurou o contrato com a McLaren. Se deixou engordar demais, está muito gordo o Montoya. Tem testado pouco. Tem testado pouco. Quando o piloto fica, ele está barrigudo. Quer dizer, o piloto, um é mais gordo. O Montoya está barrigudo, quer dizer, sinal que ele está relaxado. Aí você tem o Schumacher em primeiro, o Sato em segundo, o Barrichello em terceiro, o Kutler em quarto. Jason Butler em quinto, o Mark Webber é o sexto, o Fisichel é o sétimo e o trulli é o oitavo. E a programação da Williams para o Montoya é de parar na volta 22. O Montoya fez aquela entrada no box para trocar o bico. Trocou os quatro pneus, mas ele já estava com bastante gasolina. Então ele vai parar na volta 22, nós estamos com 17. Gosto de falar dos pais do piloto que ficam no Brasil angustiados assistindo. Nessa hora o Turim da Mata já está triste porque o Cristiano ficou na largada. O Rubão, o pai do Rubinho, está animado com o Rubinho ali na terceira posição porque vai fazer uma parada menos que o Schumacher em que o Sato. O destino diz então ao Titônio, pai do Felipe, que o Felipe Massa está na décima posição nesse momento. Vem se recuperando bem na prova dentro da estratégia dele de fazer o treino bem pesado. Arriscou a largar lá da décima sexta posição e já ocupa nesse momento a décima posição. Tentando mais uma vez entrar na zona de pontuação. Ele que chegou em quinto em Mônaco. O Cristiano foi sexto e o Rubinho foi terceiro. Os três brasileiros pontuaram em Mônaco. E vem gente para o boxe. É o Mark Webber. É a vez de Mark Webber vir para o boxe. Ele tinha a sexta posição. Com isso o Felipe vai ganhar mais uma posição. Aí para a nona posição o Felipe Massa. E vai dar tempo dele passar ali enquanto o Mark Webber ainda nem chegou. Para fazer o reabastecimento. Ele tinha nada de vantagem para o Fisichella. Nada de vantagem para o Trulli. Depois dois segundos e meio de vantagem para o Alonso. E tinha dez segundos de vantagem para o Felipe Massa. Só que o Massa também para nesse momento. Chegou a hora dele parar. Com dezoito voltas. Então não deu para ele ganhar mais essas posições. Foi mais nove segundos contra o três. Está claro que vai para duas paradas também. Mas a mesma estratégia de Rubens Barrichello. O Bilho parou na volta do número dezesseis. O Felipe Massa parou na volta do número dezenove. O Montoya tenta apertar um pouquinho o do pé direito ali. Fez a melhor volta dele, Montoya. Na carreira, um trinta e dois, zero e quarenta e oito. Olha, saída do Montoya e corrigiu. Você vê como é rápido o pit stop. O tempo perdido aqui é bem pequeno. Tanto que, se você se lembra em Mônaco, a gente dava o tempo total de perda no boxe em torno de vinte e sete a vinte e oito segundos. Aqui você vê uma parada como a do Weber. Ele ficou oito ponto sete efetivamente na troca e no rebastecimento. A perda total no boxe foi de vinte e cinco ponto sete. Isso contando a desaceleração e depois a volta, obedecendo-se o limite de cem quilômetros por hora. Aí você vai vendo a briga do Montoya. Olha como ele sofre ali por sustentar a posição à frente da Jaguar. Vão dezenove voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, test drive total. Venha fazer o seu. Você viu como o Montoya ia perdendo o carro, a dele perdeu a frente, depois pisou na terra, veio a trazer ele embora. Mostrou toda a habilidade que tem para conseguir segurar o carro ali. Mas não tem rendimento realmente a Williams. Você vê que hoje é um carro que ele não consegue andar mais do que a Jaguar. Muito pelo contrário até. A Jaguar está melhor do que ele. Ele está sendo pressionado ali pelo Marco Weber que voltou. do reabastecimento. E olha aí o Kultar tendo que se virar para defender a posição ali. Com o Jason Button foi o momento da ultrapassagem do Jason Button. Uma imagem recuperada. O momento da ultrapassagem. Ele foi, bota por fora, porque depois ele fica com a opção de ficar com a perna para ele. A segunda perna é para a esquerda. É um bom momento para a ultrapassagem ali. Porque você joga o carro, sacrifica a freada, espalha um pouco, mas fica com a perna à esquerda. Kultar finalmente vai para os boxes. Depois da volta é o número 20. Só dois pilotos não pararam. O Kultar e Fisichella. Está bem o Fisichella na prova. Quase ficou parado na largada e está bem na prova. Aí o Kultar para os boxes. O Schumacher tem 16.4 de vantagem para o Sato. Chegou até 17 antes das paradas. Diminuiu, mas diminuiu muito um pouco. E o Rubinho está 10.5 atrás do Sato. E aí o Kultar vai voltando. E o Sport Cam, como chamam aqui os alemães, vai acompanhando. Acelerando ali, ao lado do carro do Kultar. O Kultar vai voltando na frente do Montoya. O Montoya tinha a décima posição. O Kultar volta exatamente à frente do Montoya. Fisichella está muito bem. Deixa eu corrigir aqui. E agora está vendo posição no grid. O Fisichella largava uma posição atrás do Felipe Massa. Quem ficou praticamente parado no grid foi o Felipe. E quem saiu pela direita foi o Fisichella. Daí a explicação do Fisichella está tão à frente. Estava com isso na cabeça. Agora fui ver aqui. Porque o Felipe Massa largou em décimo sexto. O Fisichella em décimo oitavo. Exatamente atrás dele. Então foi o Felipe Massa que quase ficou parado no boxe. E o Fisichella que saiu pela direita. Por isso está muito bem na prova do Fisichella. Porque ele tem a sexta posição. Não parou, está certo? Mas tem a sexta posição. O Felipe Massa nesse momento é o décimo quinto. Depois da parada que fez uma parada bem longa. O Schumacher tinha 16.4 de vantagem para o Sato. Nesta volta eles viraram ao mesmo tempo. 1.30.6. E o Rubinho virou um 31.3. Sete décimos mais lento que os dois. Aí você vai a um bote no carro de Heidfeld. O Heidfeld está ali. Brigando com o Christian Kling. E se defendendo do Pântano. Aí a Jaguar do Kling. E vem duas Jordans. Heidfeld à frente e o Pântano ali atrás. Um austríaco, um alemão e um italiano. Dava a impressão pela câmera colocada ali. Porque ele tem uma chinquene. Ele dá a impressão que passou reto, né? Ele e os outros dois juntos. Vieram por fora ali da chinquene, viu? Esquisito ali. A não ser que a imagem tenha enganado todo mundo. A impressão até de que ele ia entrar no box. É, não. O box é depois daquilo. Depois daquilo que você tem. Você segue na curva. Para ir para a reta. Olha lá. Aparece agora aqui que o carro número 15. Perdeu ali a entrada da chinquene. E os outros vieram com ele. Levou a corrida de chuva em Mônaco. E o Emerson também sendo a referência do carro da frente. O Regasone. O Regasone passou reto e o Emerson passou atrás dele. Só que lá não deu para voltar, não. Tiveram os dois que estacionar. Faz tempo isso. É anos 70. Aí você vai vendo ali. Na verdade eles voltaram. Eles voltaram. E tinha uma cancela. Quem passasse direto da chinquene tinha uma cancela. Aí os fiscais esperavam. A hora abria a cancela para eles voltarem. Fórmula 1 antiga. Ficar parado na cancela como se fosse a entrada de uma fazenda. Esperando. Passava a boiada. Abria a cancela e eles entravam. Aí Montoya. Montoya vem para o boxe. Primeiro a fazer a segunda parada. E só o fiscais não parou. Mas na verdade é a primeira parada dele. Porque ele parou no final da primeira volta para consertar o bip. Depois do toque que deu com o Ralf. Que praticamente tirou as chances do Montoya da corrida. 22 voltas completadas. Vamos ver o tempo que ele fica parado hoje. 8 segundos. E já volta o Montoya. Globo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte. Fumar causa câncer de pulmão. Dá para tomar uma volta o Montoya. 23 voltas completadas pelo Schumacher. O Schumacher virou um 30.4. O Sato virou um 30.5. O Rubim ainda não passou. O Montoya abriu com... Mas abriu mesmo. Depois daquele incidente dos dois em Mônaco. O Rubim virou um 31.2. Está 12 segundos.7 atrás do Sato. E 3 segundos.1 apenas na frente do Jason Bunter. Que está virando um 30.7. Foi mais lento o Rubim depois da parada. Aí, ó. Você viu que estão conversando ali na Ferrari. O gesto de mão ali como trabalho de suspensão. O Rubim teve problema na suspensão traseira. No grande freio de Moura. E o Schumacher... Não sei se dizem para a defesa do Schumacher. Para não dizer que ele cometeu um erro. E também teria tido um problema na suspensão dianteira. No momento em que ele travou a roda no túnel. Quando ele ficava ensaiando a... Ensaiando a largada. E prendendo o carro no freio para aquecer o freio. Aí você vai vendo a câmera colocada no Toyota do Panisse. Que mostra a roda dianteira direita ali. Pedaço da asa. E a roda dianteira direita. Está o pneu novinho. Brilhando de novo o pneu ali. Comissionando ali no carro. E ele vê o Panisse. Acompanhando o Cristiano da Mata. Olha o Rubim como se espalhou todo ali com o Panisse. O Schumacher, aliás. Como se espalhou. O Rubim ainda não passou aqui na frente. O Sato segundo passou agora. Não tem jeito. Naquela curva não tem jeito. Porque quem estava saindo do boxe. Não tem jeito. Por menor que seja a velocidade. E você vê. O Rubim não deu para o Schumacher contornar por fora. A Fórmula 1 está fazendo 20 anos aqui. Nesse autódromo. 1984 foi a primeira corrida. Nós estávamos aqui. A vitória do Lauda. O Eiton Senna em terceiro. No pódio. Correndo de Tólimo ainda. Reginaldo Eiton. Estava aqui transmitido. Há 20 anos atrás. Todos ficamos encantados com o circuito. Hoje ele já apresenta algumas deficiências. Um problema maior é exatamente essa curva. No final da reta dos boxes. Fiziquela finalmente parando nos boxes. E a em 84 não era assim a curva. Teve alguma alteração em 99 recente. Mas a mim ficou pior. Um dente ali para dentro. Muito complicado para quem vem do fim da reta. Galvão. Diga, Bassan. Só completando as informações sobre o circuito aqui de Nürburgring. É o terceiro mais antigo do mundo. Claro que o traçado velho. O traçado longo que ainda existe. Mais antigo em Indianápolis. Depois Spa. E esse aqui é o terceiro circuito mais antigo do mundo. É, esse aqui foi construído em outro circuito dentro do antigo. Eles contiveram uma área de paddock. Fazia parte. Olha a briga aí. Montoya e Panisse. Briga valendo a 14ª posição. Montoya passou. O Panisse foi para a 14ª posição. Aí você está vendo o Schumacher aí, ó. O Panisse voltou na frente do Schumacher. Você se lembra? Ele ficou exprimido. Depois ele fez a ultrapassagem. Então, Schumacher é o primeiro. Sábio tem o segundo. Barrichello é o terceiro. Dizendo o button é o quarto. O button foi para o boxe. Eu expiro um pouco o Rubinho. Ele vinha se aproximando. O Trulli vai ficar com essa 4ª posição. Aí você vai vendo o Jason Butler. Vai voltando. Essa nós não tivemos relaginho. O problema que ele teve atrás ali do Panisse. Está pegando muito tráfego agora. O Schumacher virou um 32.1 na volta anterior. O Sartre virou um 30.8. A diferença é de 15.6. O Schumacher abriu o caminho. Botou uma volta em cima do Felipe Massa ali. Está abrindo o caminho. Vai para os boxes. O Heifel. O Schumacher traçou ali o Felipe Massa. E já vai para colocar uma volta também em cima do Christian Cleen. O Schumacher vai se aproximando do Cleen. O Pântano que foi para o boxe. O Heifel continua na pista e está em décimo. Schumacher abre caminho. E bota uma volta ali também em cima do Felipe Cleen. Isso vai custar para ele. Tempo nessa volta. Mas o Sartre já vai indo para o boxe também. Já vai parando o Takuma Sartre. Que ocupava a 2ª posição. Agora é a hora do Rubinho assumir essa 2ª posição. Assume a 2ª posição o Rubinho. Teoricamente o Sartre fez a 2ª parada e vai fazer uma 3ª. E o Rubinho só vai fazer mais uma. Então, vem para assumir a 2ª posição o Rubinho. Vamos ver quanto tempo ele passa exatamente atrás do Schumacher. Para que a gente possa ver. O Schumacher tem... Teoricamente. Teria 2 paradas ainda e o Rubinho uma só. Está bem no filme, Rubinho. Olha, o tempo total de parada do Sartre foi de 4.5. Olha o Cutter aí. Olha o Cutter aí. Olha, essa aí não teve jeito de motor não. Será que é? Pode ser transmissão. Depois a gente vai tentar saber. Viu, amigo, olha lá. Bom, bom. Essa imagem ainda não tinha aparecido. Só tinha mostrado ele já na área de escape ali e um restinho de fumaça. Que coisa impressionante. E não dá nem para o Rondelis espanar. Porque a Mercedes não é fornecedora de motores. É sócia da empresa. E tem a maior parte. Então não dá nem para reclamar do fornecedor de motor como normalmente acontece. Na fórmula, mas você vê que o Rondelis ficou olhando para o Norbert. Olhando para ele assim. Olha nos olhos dele. E o alemão não olha nem de lado. Evita cruzar o olhar com o Rondelis. O olhar de fúria do Rondelis. Restando 33 voltas. Globo a gente se vê por aqui. Nova skin. Essa é a nova. Ó, esse é o Norbert Rock que eu estava falando aí. O homem dos motores. O homem da Mercedes. E esse é o Rondelis, ó. Nem olha para ele. E o Rondelis deve estar contando até 10 mil. Olhando ali para aqueles monitores com os dois carros dele fora da prova. E é bem humorado o Rondelis. Não fica bravo, né? Porque quando ele fica bravo não é grosso. Schumacher é o líder. Barriqueno é o segundo. E a equipe Ferrari está pronta para receber o Schumacher. 28.1. A vantagem do Schumacher para o Rubinho. Não deu tempo nem do Rubinho tentar aproveitar aí. A permanência na pista. Aí o Schumacher. Bom, vamos ver quanto tempo ele vai colocar de combustível. Olha quanto tempo ele vai perder no total. Ross Brown controla muito bem isso. Na outra parada ele ficou 8.3. E andou 21 a volta. Agora 8.2. Se andar 22 voltas. Vai até a volta número 50. Olha o Rubinho pintando lá. Schumacher voltando e o Rubinho pintando lá. Schumacher volta na liderança e Rubens Barriqueno é o segundo. Aí passa o Rubinho na segunda posição. Schumacher com duas paradas é o líder. Rubinho com uma parada apenas é o segundo colocado. Mas está na frente do Sato. Oito segundos na frente do Sato Rubens Barriqueno. Felipe Massa tem a décima segunda posição. Olha ali como vai se enroscando. Vai tirando de lado. O Bruni vai abrindo caminho. Esses carros sem nenhum envolvimento. São os carros da Minar. E olha o Montoya. Partido no ataque para cima do Christian Kline. Fechou a porta do Kline. Voltou o Montoya. Fechou de novo a porta. Trulli no box. Saiu agora. Fez a parada do Trulli. O Montoya está irritado. Vai passar e vai reclamar. E o Felipe Massa está atrás deles. Está colado o Montoya. Vem o Kline de novo. O Montoya quer passar de todo jeito, amigo. Vamos com ele. Aí, Montoya. Aí, Montoya. Na entrada reta, Montoya. Por dentro ficou. Vai, aproveita, Massa. Aproveita que o Kline teve que tirar o pé. Christian Kline teve que tirar o pé. Felipe Massa vai ali. Pegou o vácuo. Montoya, Christian Kline e Felipe Massa. Montou por dentro. Calma, Felipe. Fez a manobra certinho. Bonito, Felipe Massa. Bonito. Com competência. Fez a ultrapassagem em cima do Christian Kline. Quando o Kline quis voltar, já não dava. Bonita a ultrapassagem do Montoya. Bonita também a ultrapassagem do Felipe Massa. É bom ver a Fórmula 1 assim. Só que a do Montoya foi todinha na curva. Quer dizer, ele não teve nem... Ele não teve mão livre para xingar. É certo. Então, nesse momento, Montoya é o décimo. Felipe Massa é o décimo primeiro. Rubens Barrichello é o segundo colocado. O globo a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. 29 voltas completadas. Em total de 60. 5.9 a vantagem de Schumacher, que é o primeiro para Barrichello, que é o segundo. E vai abrindo caminho, Schumacher. Ali o Kline está voltando de carona de caminhão. Trazendo a McLaren dele ali junto, cuidando bem do carro. E aí o momento é que estourou o motorista. Ele caiu alguma coisa antes. Primeira ameaça de estoura que deu cair em umas peças por ali. O Fisichello estava logo atrás dele ali. Mas o Fisichello é o sétimo. O Schumacher é o primeiro, o Barrichello é o segundo. O Sato é o terceiro, o Alonso é o quarto. O Sato é o quinto. O Trulli é o sexto. Mas o Trulli já fez duas paradas. O Alonso fez uma só. O sétimo é Fisichello. O oitavo é o Mark Webber. O nono é Heidfeld. O décimo é Montaia. O décimo primeiro é Felipe Massa. Décimo segundo o Kline. Décimo terceiro o Paniz. Décimo quarto o Pântano. Décimo quinto o Bruni. Décimo sexto o Balgarten. Estão fora da prova. David Clutter, Kili Raikkonen, Ralf Schumacher e Cristiano da Mata. Alonso vai para o boxe. Aí o Alonso vem para a troca dele. Globo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte. Fumar causa câncer de boca. 6.7 a parada do Alonso. Com isso o Button vai para quinto. O Trullo vai para sexto. O Alonso perde as posições. Você vê que o Alonso volta ali. Volta exatamente na frente do Fisichella. Alonso volta à frente do Fisichella. E tem o Mark Webber coladinho ali atrás dele. Heidfeld vai para o boxe. Olha ele aí. Você vê que fora o Ralf e o Cristiano que bateram ali na primeira curva. Só dois carros saíram da corrida. Os dois por quebra do motor. Os dois McLaren e Mercedes. Eu estou rindo aqui porque o mecânico da Jota que tem que ficar com a placa estava meio fora de posição. Quando vem o carro do Ralf, é que você é um corrente. Está bem de pique ali. Olha a confusão. Você vê ali como a Ferrari vai abrindo caminho. E o Rubinho foi abrindo caminho ali entre o Panis e o Pântano. Aí o Schumacher. Já riscou o Schumacher ali. Quem está à frente dele ali é o Klinger. O líder da prova, o Michael Schumacher virou 31 e 2. A última volta, o Rubinho virou 32 e 1. Vamos ver se o Klinger dificulta a ultrapassagem do Schumacher como dificultou quando era o Montoya atrás dele. É sempre dificultar. Ali estava valendo posição. Aí se ele dificultar, tem uma bandeira azul. E se não abrir, leva a punição. Então abriu. Schumacher está 7.3 na frente do Rubinho. Loubo a gente se vê por aqui. Petrobras. O desafio é a nossa energia. Aí vem o Schumacher. Firme na ponta, desde a largada. o Klinger ali atrás dele. Atrás do Klinger. Ponto de Paris. E aí Rubinho? Olha, pelas coisas que estão acontecendo na Fórmula 1, principalmente este ano, na hora que o Montoya assistiu o videotape da corrida em casa, ele vai ver o quanto o Klinger dificultou a ultrapassagem dele. Mesmo estando disputando posição. E como abriu com o Schumacher, ele vai falar mais uma vez, mais uma vez o que ele já falou este ano 300 vezes. que a Fórmula 1 é uma para os outros e outra para o Schumacher. Para o Schumacher tudo é permitido e todo mundo faz tudo por ele. É a grande estrela, né? Os três primeiros completaram a volta no número 32. O Schumacher virou um 32.7, tendo que negociar a ultrapassagem. O Marriquelo virou um 31.8. A diferença baixou para seis pontos o carro. O Sato virou para um 32.4 e o Banta virou um 31.6 e aí o Kultra vai voltando. Deixa eu falar de algumas mudanças. Agora que as posições estão mais ou menos firmes ali, nós estamos com a imagem do Kultra, ele voltando a pé. Uma mudança já para o grande prêmio de Montreal daqui a duas semanas. Diz respeito ao safety car. Quando ele entrar na pista, os boxes serão fechados. Para que não aconteça o que aconteceu em Moura com todo mundo indo para o boxe para fazer reabastecimento. Quem estiver no boxe, o Ventura estiver no boxe naquele momento, pode sair. E os boxes serão fechados. Outra coisa, o safety car não vai mais avisar. E aí eu acho isso errado. Não vai mais avisar. Lá na metade da volta em que ele vai recolher, apagando as luzes para avisar todo mundo que vai recolher. Ele só vai apagar as luzes quando estiver dentro do boxe. Estão tentando o quê? Evitar aquilo que o Schumacher vinha fazendo, que provocou a CD. Mas aquilo é necessário. Os freios esfriam demais. Se der a largada e o piloto não perceber, quando ele for no freio na primeira curva, ele tem o freio frio. É problemático. Eles vão voltar a conversar disso antes de Montreal, porque isso pode ser pior do que o que aconteceu lá no grande campo de Moura. O que você acha, regional, da história toda? É, exatamente em função daquilo, daquela atitude do Schumacher, a reclamação de todo mundo, não foi só do Moura, que acabou batendo no Schumacher, mas reclamação de todos em função daquilo que provocou esse tipo de atitude. Mas aí você pega uma pista como a de Montreal, que é de muito freio e nem sempre tem área de escape, a coisa se torna muito perigosa. Se na hora que o piloto for procurar o freio e não encontrar, é muito perigoso. Já está certo então. Montreal, sempre que o cara entrou, box fechado. E vão rever essa história de apagar a luz ou não apagar a luz, avisar que vai para o box ou não avisar que vai para o box. Agora, mudança. Já para grande prêmio da França daqui a três provas ou da Inglaterra daqui a quatro provas. Nos treinos, acaba essa história de uma volta só. Ontem, nós fomos informados pelo Bébio Eccleston na reunião que participaram TV Globo, TF1 da França e TV Alemã que ele tinha apresentado para as equipes a seguinte sugestão. Volta a ser o treino de uma hora, só que dividido em três fases distintas, 20 minutos, 20 minutos e 20 minutos. primeiros 20 minutos. Os carros podem dar seis voltas, ou seja, duas voltas lançadas e são obrigados a marcar um tempo. Depois, 20 minutos de intervalo e depois mais 20 minutos com outra vez seis voltas de limite e mais um tempo. Pega-se a melhor volta dos primeiros 20 minutos, a melhor volta dos outros 20 minutos, soma. Essa é a formação do Grit. Nós fomos pedir de outras televisões a ele que pudesse rever, porque 20 minutos de intervalo é uma eternidade. Então, pode ser que nós tenhamos a partir de França e Inglaterra os mesmos 60 minutos, 25 minutos de treino, 10 minutos de intervalo e 25 minutos de treino, o que já seria bastante bom. Isso deve vingar a partir de França ou Inglaterra. É a Globo trazendo sempre todas as notícias e as novidades da Fórmula 1. O importante disso é que o abastecimento que define a estratégia de corrida vai ser decidida depois do grid conhecido já. Volta a ser o que era. Volta rigorosamente a ser o que era. Ou seja, a novidade não funcionou. Aí você está com o Rubens Barrichello. Acelere com ele. A diferença nesse momento do Schumacher que já completou a volta de número 35 para Rubens Barrichello era na volta de número 34 de 9 segundos. Agora deve ter subido um pouquinho. 10.8. Schumacher virou um 30.6, Rubens virou um 32.4. O Sato é que se aproxima de forma perigosa ali. Foi 4 décimos mais rápido que o Rubens nessa volta. Está 4 segundos e 2.2 atrás dele. E só os três que completaram esta volta de número 35 no total de 60 voltas. E daqui a pouco nós vamos ter o Auto Esporte e na sequência Esporte Espetacular e o grande destaque do Esporte Espetacular hoje é a seleção brasileira. Daqui a pouco você vai ver uma entrevista exclusiva que o Ronaldinho Gaúcho concedeu na Espanha para o repórter Marcos Ushua. E você vai ter ao vivo direto de Terezópolis as últimas notícias da seleção brasileira. Seleção brasileira que faz o jogo do ano na quarta-feira em Belo Horizonte. Alô Belo Horizonte! Mineirão vai ficar pequeno a torcida mineira vai fazer uma grande festa Brasil e Argentina nessa próxima quarta-feira às 9h40 da noite. E depois de lá a seleção parte e a gente vai junto para Santiago do Chile que no outro final de semana tem Chile e Brasil pelas eliminatórias. Viu quando caiu alguma coisa do carro? Estou repetindo por causa disso. Antes de explodir a fumaça caiu alguma peça ali atrás. Olha como eles ficam olhando o binóculo para ver. No visual. E aí o Kulta voltando a pé. Caiu alguma coisa ali de trás do carro do Kulta e depois o motor explodiu. Nesse momento o Schumacher tem 10.6 de vantagem para Rubinho. O Schumacher virou 30.8 e o Rubinho virou 30.6 E o Sato virou 32.1 Ali eles deviam estar olhando a traseira de uma das duas Ferradas. Vejam que agora a pouco o Boyle vem lá fazendo um movimento que realmente dá uma impressão de alguma problema de suspensão. quer dizer a gente vai viajando aqui né só pode estar fazendo isso né vai que ele está olhando alguma moça bonita no autódromo sei lá oi 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 a gente se vê por aqui Tim viver sem fronteiras aí Schumacher Barriqueno Sato Jason Bantantrol Alonso Fizz Kenny Mark Webber esses são os que estariam marcando pontos nesse momento Felipe Massa vem na décima posição está 10 segundos atrás do Montoya Montoya está virando um 32.1 Felipe Massa virando um 33.2 ele estava coladinho no Montoya está 10 segundos atrás ali o Montoya para daqui a 4 voltas nós estamos na 36 ele vai parar na quadragésima que firmeza quer ver que firmeza vai parar na quadragésima é serviço de espionagem está funcionando bem Schumacher completou a volta isso é um pouco de tudo com 30.7 Marriqueno passou um 30.3 volta dá mais rápido Rubinho agora é aquela história agora Rubinho está mais leve está perto da hora de parar o Rubinho ele já fez 22 voltas até aqui o Rubinho nessa perna ele parou na volta de número 15 nós já estamos com 37 completadas já fez 22 voltas restam 23 quer dizer está numa boa para duas paradas mesmo e o Schumacher vai fazer uma parada rápida aí o Cleen 9.3 gasolina para ir até o final Felipe Massa é o décimo colocado o Parrichella é o segundo o Schumacher é o líder o Schumacher vai ter que fazer aquela a última dele vai ser mais ou menos faltando 10 voltas vai ser aquela por causa de gasolina e nem eu até aguentaria e hoje às 3 da tarde meu amigo Fausto Silva agita a galera no Domingão do Faustão ele vai das 3 às 4 depois ele para para assistir o Campeonato Brasileiro você também assiste o Campeonato Brasileiro em casa sempre um grande jogo para você nesse Campeonato Brasileiro de 2004 e depois o Faustão volta às 6 da tarde e leva você para assistir o Fantástico na sequência da programação da Globo Fiziquela tem a sétima posição olha o Rubinho olha o Rubinho vem aí vem aí o Rubinho 38 ele já fez 23 voltas está aí hora de parar para fazer mais 22 depois ele vai perder a segunda posição para o Sato a câmera on board parou de funcionar ali na verdade são 39 voltas na hora que ele sair do box já está registrando 39 então ele andou 24 o Schumacher completou a volta do número 38 está na de número 39 Rubinho nesse momento vai começar a volta do número 39 agora ele começa a volta do número 39 é a do Schumacher que é a 39 e tem que se defender do Jason Banta ali Rubinho tomou ele a frente o Jason Banta vem colado ali atrás dele 10 segundos de gasolina o Rubinho o Rubinho voltou na terceira posição se defendendo ali do Jason Banta que está colado atrás dele o Sato é o segundo mas o Sato teoricamente tem que parar mais uma vez o que pode dar a segunda posição para o Rubinho o Rubinho tem até gasolina de sobra porque com 10 segundos ele com 9.4 ele andou 24 voltas com 10 segundos ele precisa 21 ele só precisa ter gasolina para 21 voltas é depende do que tinha no tanque quando ele colocou 9.3 quando ele colocou 10 mas teve mais no limite agora do que foi na primeira pedra a primeira pedra ele pareceu curta para quem tinha treinado pesado feito apenas o sétimo tempo outra coisa importante os carros são obrigados a terminar com no mínimo 3 litros de gasolina no tanque que é para fazer a vistoria fazer a averiguação do tipo de combustível que é analisado depois tem que ter no mínimo 3 olha o Schumacher aí tem que ver o Mark Webber está ali na frente dele o Webber que é o oitavo colocado o Montoya está na frente do Webber agora o Montoya é o oitavo o Webber é o nono o Schumacher vem para colocar uma volta em cima do décimo para baixo todos já tomaram uma volta e o Rubinho vem abrindo o caminho também deixou a joga para trás que abre caminho também para o Jason Button o Pantano abre caminho também para o Jason Button coisa como voltou bem o Rubinho porque ele voltou muito mais pesado que o Jason Button o Jason Button tinha parado umas 4 voltas antes dele aí outra passagem facilitada e depois o piloto da joga vai abrir também para o Jason Button que veio logo ali atrás ele traz para mim ele fora e abre para o Jason Button fazer a ultrapassagem cumpre muito bem o papel dele ali e o Rubinho conseguiu até abrir um pouquinho em relação ao Battle Schumacher sabe o Barrichello o Battle Trulli Alonso Fisichella são os 7 mais bem colocados restando 21 voltas Globo a gente se vê por aqui Chegrolé 10 drive total venha fazer o seu Lucas Schumacher passa o Marco Hebraria e coloca uma volta em cima dele Rubinho é o terceiro Felipe Massa é o décimo carga pessoal do Felipe Massa com o Fisichella Felipe Massa tem 5 pontos e o Fisichella tem 2 mas nesse momento o Fisichella estaria fazendo 2 pontos ali ainda não chegaria nos 5 pontos isso aí isso foi isso foi antes deu para a gente ver só ali o Schumacher sendo passado ali porque o Weber foi para cima dele ele teve que dar uma deixada para o Weber passar e depois ele fez outra passagem apareceu no fundo apareceu no fundo de imagem antes dele partir para o ataque a hierarquia atual da Fórmula 1 na pista entre os primeiros colocados dois carros da Ferrari dois da B.A.R. e dois da Renault depois ainda tem um Sauber e um Williams quer dizer cadê a McLaren e cadê a Williams Williams tem um carro em oitavo e aparece aqui no computador bandeira azul mostrada para o carro do Krien depois mostrada para o carro do Mark Weber eles permitiram outra passagem nada de errado você vê a Sauber está pronta ali nesse momento com uma parada apenas os dois carros da Sauber e o Felipe Massa vai para o box agora só os dois carros da Sauber e aí o Felipe Massa chegando no box tirou o pneu botou o pneu novo carro no chão você vê que o combustível assim demorou demais demorou demais ali restando 19 voltas para o final o Felipe até demorou para sair um pouco tiraram o combustível ele demorou para sair um pouco uma repetição o Schumacher vindo ali e reclamando do Mark Weber e tem razão porque o Weber saiu para cima dele saiu do box e saiu para cima dele ele tinha razão na reclamação então agora é a vez do Montoya tomar uma volta será que o Montoya vai abrir? será que ele vai abrir? ah estava na volta 41 deu uma mais deu uma volta a mais se derrubaram aí aí veio o Montoya para o box para fazer a última parada dele e na verdade ele estava indo para duas paradas porque completa três mas a primeira foi para consertar o bico é combustível para ficar até o final da prova não é uma gente se vê por aqui o Ministério da Saúde adverte fumar causa infarto do coração aí você vai acompanhando o carro da B.A.R vai começar para o segundo colocado a 17.8 como é que ele abriu esses 17 segundos para o Sato e acabou a diferença ficando sempre por aí um pouco mais 17 um pouco menos 17 dependendo de quem pega tráfego em que volta quer dizer aquele momento em que o Kimi Raikkonen segurou o trem o Schumacher ganhou a corrida desde que ele vá na liderança até o final nas sete primeiras voltas aí você vai vendo o Alonso naquela oportunidade naquela oportunidade a gente disse da mãozinha que o Kimi Raikkonen estava dando que na verdade foi uma mãozona eu dizia naquele momento o Schumacher botou a corrida no bolso agora 6.7 porque temos 18 voltas para o final daqui a pouco o esporte espetacular e a seleção brasileira quarta-feira tem Brasil e Argentina imperdível Brasil e Argentina Belo Horizonte vai receber a seleção brasileira seleção brasileira que está desde sexta-feira treinando em Teresópolis depois de ter feito dois jogos na Europa 0 a 0 com a seleção da França nos 100 anos da FIFA e 5 a 2 na seleção da Catalu um jogo que encantou os espanhóis os jornais espanhóis no dia seguinte foram crônicas estavam maravilhados com a arte do futebol brasileiro vamos esperar que eles possam jogar com toda essa arte contra a Argentina quarta-feira alô Minas Gerais alô Belo Horizonte ingressos vendidos vai ter festa do Mineirão Brasil e Argentina e depois de lá para o Chile no próximo domingo vai ser às 10 da noite ao lado do Brasil Chile e Brasil vamos lá para o frio de Santiago 43 voltas completadas aí o Paniz voltando a vantagem do Schumacher para o Sato é de 17.9 do Sato para o Barrichello de 21.2 o Bih tem que apertar aí porque senão mesmo fazendo mais uma parada o Sato está pronta para o Schumacher ali para a terceira parada do Schumacher lá vem ele restando 17 voltas para o final Schumacher só perderia a corrida e se o Sato não parasse o Sato para daqui a pouquinho não tem jeito aí o Schumacher olha o Sato daqui a pouquinho não foi falar nele chamou ele para o boxe agora que é importante agora que eu quero ver a vantagem dele era de 21 segundos os pontos 2 para o Rubinho Schumacher está voltando ali o Sato está nos boxes o Sato está aí e eu vou ficar em pé para procurar o Rubinho na pista Rubinho já está contornando a volta a curva que traz para a reta dos boxes você está vendo o Sato pitula o Rubinho vem o Sato vem o Rubinho vem o Sato vem o Rubinho vem o Rubinho vem o Rubinho Rubinho ela sume a segunda posição a diferença tem que ser essa mesmo uma casa de no máximo 2 segundos e as BRs voltaram enroscadas ali porque era 21.2 de diferença ele ganhou um pouquinho na outra volta passou para 22 e a troca por mais rápido que seja é 24.5 você viu que sendo detonado o pneu dianteiro direito do Trulli destruído o pneu dianteiro direito do Trulli aí voltando para a pista do Trulli prestando 16 voltas para o final Schumacher é o primeiro o Sato é o segundo o Barrichello é o segundo perdão o Sato é o terceiro o Dias é o Batre é o quarto ele vai para o ataque para cima do Rubinho vai para o ataque para cima do Rubinho vai ser duro e emocionante esse final de prova o Trulli saiu do boxe o Fisichella que também parou até ver não mostrou saiu do boxe uma fumacinha ali na roda traseira esquerda uma travadinha na traseira esquerda na dianteira não foi travadinha não foi travadona olha como deteriorou deu para ver a borracha do pneu agora já soltou ficou ali pendurado um pedaço de borracha também não estou entendendo essa pressão que o Jason está botando para cima do saco o Jason tem que ir para o boxe ele não fez ainda a terceira parada ele vai para o boxe exatamente agora o Jason bateu está na cara ele ataca ele não quer saber o saco jogou o carro para cima do Rubinho jogou o carro para cima do Rubinho quando o Rubinho veio não dava mais para vir o saco já estava ali o japonês é atrevido ele ataca ele meteu o carro por dentro ele não quis nem saber eu esperava que o final de corrida fosse duro ele não quis esperar nada já foi para cima do Rubinho botou o Rubinho para trás vai ser difícil olha só Rubinho fez o traçado normal Rubinho não esperava esse ataque olha lá ele veio no traçado normalzinho sobrou pedaço por ali voou lasca sobrou a aleta do carro do saco a aleta do lado esquerdo ele veio você viu a mão esquerda em cima do volante trouxe o carro todo para dentro olhou para o Rubinho e disse assim deixa bater voou voou lasca ali a aleta dianteira do saco agora o Rubinho tem que vir para o ataque ele vai perder a pressão aeronílica ali na frente aí está vendo a ousadia custou isso para ele agora vamos ver o que custou para o Rubinho caindo para o box ali é ser ousado é o que às vezes eu digo ousadia demais atrapalha o Rubinho se vê que ele veio no traçado dele quando ele viu tinha uma B.A.R. entre ele e a Zebra o Rubinho jogou fora o segundo lugar e deve jogar fora o terceiro mas é um brigador é amigo vai perder o toque e o Sato costuma ser abusado ali do toque no Schumacher na lagada do Monaco tanto que o chefe da BR disse o seguinte ontem o Sato é o único japonês mal educado que existe e brincadeira claro ali ele defendeu a posição dele certo defendeu a posição dele certo em relação ao Trulli o Alonso ali o Trulli então ele já perdeu a posição pro Trulli também é nesse momento se ele perdeu a posição pro Trulli o Button passa pra terceiro o Trulli passa pra quarto e ele fica com a quinta posição a imagem bonita ali ó no momento em que ele ia pro ataque o Rubinho deve ter tomado uma surpresa ali bom o Schumacher virou um 33.2 o Rubinho virou um 33.4 não sofreu muito o carro do Rubinho olha tá sob investigação do acidente do carro número 19 é do Pantan esse meio apareceu 47 voltas completadas mesmo a gente se vê por aqui nova skin essa é a nova agora aparece ele foi bonito opa o motor roda explodindo é dele agora foi pódio foi quarto lugar foi quinto lugar e deixa uma fumaça na frente da gente aqui o motor roda explodiu Itafumasato deixou a prova fechou largou na primeira fila tocou o carro passou do Rubinho olha lá galera aplaude a fumaceira que ficou na pista e caiu o japonês voador Takumasato sai irritado sai bravo pequenino ontem viveu um dia de glória onde os pilotos dão entrevista muito tempo depois do treino ele tava lá então da televisão do mundo vinha falar com ele aí o Takumasato comenta aí que vai explodir ó jogou massa o carro assentou no chão ali ele jogou massa pra cima meteu do acelerador jogou massa pra cima amigo e olha só o Alonso ali deve ter falado onde é que eu vou pra onde eu vou e num trecho de alta velocidade logo a gente se vê por aqui o Ministério da Saúde adverte nicotina é droga e causa dependência aí voltando o Takumasato nesse momento o Schumacher é o líder tem 19 segundos ponto 8 de vantagem pra Barrichello que é o segundo que vai lá 14 ponto 1 de vantagem pra Jason Button que é o terceiro o Trulli que é o quarto vem 17 ponto 6 atrás do Jason Button o Alonso vem 8 ponto 1 atrás do Trulli o Fisichella grande corrida do Fisichella 13 ponto 3 atrás do Alonso o Mark Webber 3 ponto 7 atrás do Fisichella e o Montoya vai ser o oitavo colocado o Heidefelder em nono o Felipe Massa em décimo depois da parada do Takumasato nós vamos pras 11 voltas finais tem bandeira amarela claro porque o carro do Takumasato continua aqui na reta em frente onde nós estamos aqui aí Rubens Barrichello completando a volta de número 49 abrindo a volta número 50 apenas Schumacher e ele as duas Ferraris à frente vem pra vencer de novo Schumacher correndo no quintal de casa um Schumacher super motivado e mandou o recado ele disse aqui aqui não é Mônaco poderia até ter dito disse Schumacher no Jornal Nacional ele poderia até ter completado aqui mando eu mandou ontem está mandando hoje manda geral o Schumacher dono da casa o dono do coração da torcida olha o Button sendo cumprimentado pelo David Richards o chefe da equipe e cumprimentado por todo mundo uma grande corrida sem dúvida nenhuma muito carinho ali do David Richards com o Takuma Satt e voltando ao Schumacher o seu histórico de novo ele já ganhou quatro vezes aqui ganhou em 94 em 95 em 2000 e 2001 em duas provas em 93 em 97 ele não terminou foi segundo em 96 e 2002 e foi quinto no ano passado Felipe Massa passa o Heidfeld vai pra nona posição falta uma posiçãozinha pra ele pontuar de novo nesse momento o Fisichella tá em sexto tá fazendo três pontos quer dizer o Fisichella vai se igualar ao Felipe Massa com cinco pontos Felipe sabe arrumar uma posiçãozinha aí pra poder fazer mais um pontinho tá na nona posição Barrichella é o segundo esteve no pódio em Mônaco pode voltar pro pódio mas é que seria essa é a sétima corrida e tá pintando a sexta vitória de Schumacher apenas a vitória do Trulli lá em Mônaco o Schumacher avisou aqui não é Mônaco mando eu corre no quintal de casa Mikael Schumacher e a Sauber que com o resultado de Mônaco ela superou a McLaren no campeonato de construtores sete pontos contra cinco aqui já tá marcando mais dois quer dizer já vai abrir de nove pra cinco vai abrir quatro pontos de diferença em cima da grande McLaren Schumacher é o líder e Barrichella é o segundo Globo a gente se vê por aqui Banco Real o banco da sua vida aí aparece a vantagem de Barrichella pra Jason Bunton Barrichella é o segundo Jason Bunton é o terceiro nessa volta o Schumacher virou um 33-0 Rubinho virou um 32-4 Jason Bunton virou um 32-0 o Felipe Massa na nona posição virou um 33-7 o Montoya virou um 33-8 mas ele tá muito longe do Montoya teria que herdar uma posição realmente só se alguém tiver problema nas oito primeiras posições dos sete pontos atuais da Sauber Felipe Massa o Felipe tem cinco dois do Fisichella o Fisichella estaria marcando dois hoje iria pra quatro a três hoje iria pra cinco iria ficar empatado exatamente empataria com cinco por isso é que eu disse que o Felipe precisava marcar um pontinho aí então a Sauber vai pra dez e não pra nove então dez contra cinco da McLaren Schumacher completa a volta do número 51 virou um 32-9 aí você vai vendo o Jason Bunton abrindo passagem ali em cima do Bruni as minadas estão três voltas atrás olha como o Felipe veio com pressa ali chegando ali pra fazer também a ultrapassagem colocando uma volta em cima da Minardi Schumacher virou um 32-9 Rubinho virou um 32-8 Jason Bunton virou um 32-7 Felipe Massa virou um 34-8 tem que tomar cuidado também porque o Heide fez a menor volta dele Heide agora com um 32-3 tentando se aproximar do Felipe que você vai vendo aí na tela Felipe Massa que foi quinto colocado em Monaco está na nona posição este é Mark Webber completando a volta Webber é o sétimo colocado 51 voltas completadas daqui a pouquinho o Auto Esporte e depois o Esporte espetacular e no próximo domingo tem o Stock Car mais uma etapa do Campeonato Brasileiro aí você vai vendo o Mark Webber Schumacher Barrequela Jason Bunton Trulli Alonso Fisichella Mark Webber e Montoya são os oito mais bem colocados e daqui a pouco no Esporte Espetacular o grande destaque é a seleção brasileira uma entrevista exclusiva com o Ronaldinho Gaúcho concedida ao repórter Marcos Uchoa na passagem da seleção brasileira por Barcelona nesta semana e você vai ter ao vivo direto de Terezópolis as últimas notícias o time brasileiro que se prepara para o grande jogo quarta-feira Brasil e Argentina Valorizotti vai receber a seleção brasileira e a torcida mineira vai fazer uma grande festa no Mineirão o Márcio apertou o pé um pouquinho está virando o mesmo tempo de Montoya mas na casa de 33 e o Heideffel continua virando 32 de 5 a diferença é 6.9 então o Márcio está tentando chegar na pontuação mas a ameaça do Heideffel vai ser forte daqui a pouco a 8 voltas do final como ele está 25 segundos atrás nesse momento do Montoya mas esse que você está vendo não é o Felipe Massa esse que você está vendo é o Fisichella que é o sexto colocado e ali aparece o Mark Weber que é o sétimo tentando brigar pela sexta posição eles estão virando mais ou menos no mesmo tempo está virando rápido o Fisichella e o 31.7 está virando muito rápido na salda do Giancarlo Fisichella esse que você está vendo aí então o Felipe nesse momento ele teria que alguém ter problema para ele poder marcar ponto na pista no braço no tempo já não dá mais aqui nós temos sete voltas para o final três da tarde Fausto Silva agitando do Domingão do Faustão às quatro vem o futebol o Campeonato Brasileiro ao vivo para você às seis volta o Fausto Silva e depois vem o Fantástico todas as atrações da programação da Globo aí o Chulho muitas vitórias são tantas que a gente perde até a conta o Chumacher é um negócio impressionante imagine com 75 vitórias agora 60 polis mas ele pode ir para 76 hoje e com as 60 polis sendo que o Senna tem 65 é o último record a ser alcançado pelo Chumacher quando largou hoje na pole position atingiu 60 pole positions record absoluto de Ayrton Senna com 65 pole positions vamos com a Renault vamos lá com o Alonso quando o Chumacher passar serão seis voltas para o final Globo a gente se vê por aqui Petrobras o desafio é a nossa energia e aí vem o Chumacher para completar a volta já passou o Chumacher aí vem o Rubinho Chumacher virou um 32 234 você viu o Rubinho vai vendo Jason Button que tenta de todas as formas se aproximar do Rubinho Barrichello virou um 32 zero olha o Jason Button que está entrando na reta agora enroscado ali com o Malgata vira um 31 9 vira um 31 9 perdeu um certo terquilo ali está mais rápido deu mostra de que tem condições de andar mais rápido do Rubinho mas são seis voltas para o final e o Rubinho tem oito segundos e nove de vantagem tem como defender tranquilamente essa segunda posição se nada de errado acontecer e o Chumacher vai caminhando para a vitória de número 76 vitória que ele decidiu quando largou quando segurou o Trulli na largada e depois o Sato foi realmente ele foi peça-chave por quê? o Sato depois conseguiu voltar para a segunda posição que tinha perdido para o Trulli ele deu uma escapada de pista levou o Trulli com ele aí por isso que o Kimi Raikkonen veio para a segunda posição o Sato teria atacado mais o Schumacher ele o acompanhado mais de perto naquele momento o Kimi determinou o ritmo e em seis voltas o Schumacher abriu 17 segundos e ganhou a corrida na escapada do Sato na terceira curva do circuito é, as coisas ficaram fáceis para ele na verdade desde o sábado o Schumacher não tinha sido o mais rápido da pista até o treino de qualificação nos treinos livres ele não era o mais rápido aí os principais rivais erraram deixaram a pole position na mão dele com muita facilidade e na corrida aconteceu exatamente isso ele se defendeu do Trulli na largada e depois graças a a situação em que ficaram os carros que corriam atrás com o Kimi Raikkonen na frente ditando o ritmo ele pôde abrir essa vantagem enorme e aí o resto é com o Schumacher pista livre ainda e ficou claro porque pelo que o Sato mostrou na prova é o Ross Brown falando com ele falando com o Schumacher mas ficou claro que pelo que o Sato mostrou na prova queria tentar acompanhar o Schumacher não ia ter não que o Schumacher não fosse ganhar a corrida mas não ia ter toda essa vantagem de 17 segundos e 6 voltas e aí controlou a corrida olha o giro do motor 16 mil vai bater na pé 19 quer ver? agora para ali próximo aos 18 passou do 18 um pouquinho está curtindo aí a habilidade de Rubens que é o conduzido da Ferrari olha lá posição 2 menos 19 para o Schumacher e mais 9 em relação ao Jason Buckley tem o rádio mas a velha a placa funciona ali falando em Rubinho lembrando vale a pena lembrar que hoje o hino nacional brasileiro foi tocado aqui em Nürburgring pela vitória de Atila Abreu esse garoto de 17 anos de idade que está na sua segunda temporada na Fórmula BMW que se disputa na Alemanha é um campeonato em que ele obtendo essa vitória ele passa a ser segundo a 23 pontos atrás do líder um dos alemães que correm com ele campeonato que já revelou inclusive o filho de Keck Rosberg hoje na Fórmula 3 e de 20 provas do campeonato foram disputadas 6 quer dizer o Atila tem todas as chances de lutar pela liderança ele que é piloto oficial da BMW 17 anos de idade veio falar comigo depois da corrida ela dá um parágrafo por ali vai ser alto já passou de 1,80 tem pinta de que vai crescer mais dá um jeito de parar de crescer senão vai ter que trocar de categoria já está difícil de entrar no carro pode ser um problema para ele tem 17 anos e está crescendo 3 voltas para o final aí você vai vendo o Fisichella tem uma ótima sexta posição a salva vem de bons resultados Felipe Massa foi quinto em Mônaco e o Fisichella está aqui na sexta posição Cristiano da Mata foi envolvido no acidente com o Ralf Schumacher e ficou logo na primeira pilha vem o Ralf saiu eles estão fora da prova está com o Massato motor David Guter motor Kimi Haik no motor Ralf Schumacher e Cristiano da Mata se tocaram ali a careca do Peter Sauber do dono da Sauber é porque vai ter essa briga ainda do Massa e do Heidfeld o Heidfeld já está 1.1 atrás do Massa já chegou mesmo mas também aí não vale ponto nenhum enquanto brigando pelo nome a não ser que quebre alguém na frente é mas tem que sempre contar com essa possibilidade e o Rubinho também está tendo que administrar a vantagem em relação ao Button mas está apertado está 5.5 agora está caindo agora está caindo mas quando o Schumacher passar nós teremos 2 voltas para o final o Panis abre espaço ali o Panis tem apenas a 11ª posição o grupo a gente se vê por aqui o Ministério da Saúde adverte fumar causa impotência sexual aí você vai vendo o Olivier Panis você viu o Panis vai vendo ali agora o Alonso Schumacher é o 1º o Bayekera é o 2º duas voltas para o final porque o Schumacher já cruzou passou em 1.30.9 o Bayekera é o 2º o Jason Button é o 3º o Trude é o 4º o Alonso é o 5º o Fisichel é o 6º o Mark Webber é o 7º o Montoya o 8º Barrichello passou agora 1.32.1 Jason Button fez 1.30.7 tirou 1.4 a diferença caiu para 4.1 duas voltas para o final vai tentar se aproximar de todas as formas do Jason Button no pódio da última corrida em Mônaco foi o contrário deu Button em 2º e Barrichello em 3º agora Rubinho em 2º e Button em 3º lá o vencedor foi o Trulli que vai caminhando para a vitória o Schumacher uma volta e meia para o final para o Schumacher olha o Fisichel ali ele passou ali o primo que tem o carro número 15 que está sob investigação pode ter sido excesso de velocidade nos boxes como foi o caso do Pânter o Pânter aquele foi punido com a obrigação de passar pelos boxes por excesso de velocidade nos boxes Schumacher quando cruzar nós teremos 5.148 metros para o final e vamos ver como é que passa o Barrichello de relação a Jason Button que quer brigar com ele pela segunda posição Schumacher passou 1.30.845 aí vem Schumacher para mais uma vitória depois de ter errado sozinho ou problema nos freios ou sem ficar na pista não completou o grande prêmio de Mônaco a vitória foi do Trulli e ele vem para vencer de novo para a sexta vitória em sete corridas não mudou nada lá vem o Schumacher Rubinho passou 31.7 Jason Button 31.1 como dos 3 segundos e meio de vantagem para o Rubinho numa última volta é administrar legal para chegar em segundo para garantir o segundo lugar no pódio olha o Rubinho aí o Jason Button vem ali atrás ele fica vendo já o Rubinho pode se animar a diferença é de 3 segundos e meio quando eles completaram a penúltima volta Felipe Massa se mantém ali à frente do Heifel segurando a nona posição e Schumacher vem para a vitória vem para vencer de novo já começa a fazer festa do torcedor alemão bandeiras agitadas no circuito de Nürburgring aí vem o Schumacher para vencer pela setuagésima sexta vez olha a torcida alemã vai pintar na reta o Schumacher ele vai passar devagarinho vai passar devagarinho para receber a bandeirada vai passar devagarinho para receber a bandeirada aí o Schumacher bem devagar bem devagar bem devagar Schumacher vence o grande prêmio da Europa na Alemanha vibra muito Schumacher vibra muito Schumacher faz as pazes com a vitória como vibra amigo super motivado Schumacher eu tenho que moro que você viu para super motivar Schumacher aí vem Rubinho para a segunda posição Rubens Barrichello segundo no pódio Jason Button na terceira posição outra vez bateu no pódio outra vez a B.A.R. no pódio Schumacher ele primeiro Rubens Barrichello funcionou funcionou a tática do Rubinho só não deu para funcionar em relação ao Schumacher 17.9 atrás chegou o Rubinho Jason Button e terceiro e terceiro tem briga ainda no finalzinho você está vendo ali o Trulli para chegar na quarta posição vai cruzar o Trulli entala ali com a Minardi Minardi sempre retardatário Trulli o quarto colocado Alonso vai ser o quinto o Fisichello o sexto o Barclever o sétimo Montoya o oitavo Felipe Massa garante a nona posição voltamos já já com mais uma festa do Schumacher mais uma festa da Ferrari Schumacher de novo o primeiro Barrichello não pode em segundo Jason Button na terceira posição quarto tudo confirmados todos quinto Alonso sexto Fisichella sétimo Mark Webber oitavo Montoya nono Felipe Massa décimo Heidefford décimo primeiro Paniz décimo segundo Client décimo terceiro Pantano décimo quarto Bruni e décimo quinto Balgarten continua vibrando Schumacher e o Rubinho Costa fica ali pertinho dele já já voltamos com a festa do pódio Globo a gente se vê por aqui é amigos da Rede Globo aí o momento em que Schumacher encosta seu carro ali no Páquer fechado desce Rubinho também os dois se dão muito bem os dois se dão muito bem que oportunidade de ver pessoalmente o encontro depois do jantar em Monaco os dois muito carinho do Schumacher com o Rubinho muita admiração do Rubinho com o Schumacher se dão realmente muito bem as famílias se dão bem as mulheres se dão bem é uma parceria fechada na Ferrari só que tem tem um dono de vitória chama-se Michael Schumacher que está aí essa fera 76 vitórias é absolutamente um fenômeno e a gente dizia ontem que ele estava super motivado o Reginaldo e ele queria porque queria vencer na casa dele para mim o Schumacher já saiu de Mônaco depois de ter perdido aquela corrida lá em Mônaco nada pode mexer mais com o Schumacher do que uma derrota principalmente em Mônaco ele já saiu dali com a cabeça na corrida seguinte principalmente em se tratando de Nürburgring e quando ele chegou aqui disse que avisou em tom ameaçador Nürburgring não é Mônaco e ponto final ali todo mundo já sabia que a corrida tinha dor olha aí a correria porque tem invasão de público o Jean Toddy aí não tem essa coisa de patrão não o Jean Toddy nós estávamos com o quadro nós estávamos com o quadro de classificação agora nós estamos ouvindo já está mais calmo a situação do Jean Toddy o Jean Toddy queria um lugar ali e ninguém deixava ninguém deixava e tem uma invasão de público e para o Rubinho valeu muito também esse resultado porque o Rubinho na verdade ele marcou pontos em todos aliás só três pilotos marcaram pontos em todos o Rubinho o Trulli e o Button e o Rubinho é a quarta vez que ele chega em segundo no ano tem também um terceiro um quarto e um sexto então ele está aí nessa rendimento 100% digamos assim em termos de pontos nesse campeonato assim como o Trulli como o Button e Schumacher tem 60 pontos no campeonato o Rubinho 46 se distancia um pouquinho abre um pouquinho do Button que tem 38 e o Trulli 36 pontos é foi a hora que eles chegaram Schumacher era o líder ganhou a prova Rubai que ela é o segundo foi o segundo o Jason Botten é o terceiro no campeonato foi o terceiro o Trulli é o quarto no campeonato foi o quarto na prova depois só mudou porque o Montoya perdeu a quinta posição porque o Montoya foi para 24 pontos e o Alonso foi a 25 então Alonso agora é o quinto colocado e o Montoya e o Montoya é o sexto o Alonso também foi o quinto na prova e assume a quinta posição então o resultado da prova até o quinto lugar é exatamente a classificação do campeonato Schumacher 60 Barrichello 46 Jason Botten 38 Trulli 36 Alonso depois vem o Montoya com 24 pontos aí o público imenso público aqui no circuito em Nürburgring já já vão aparecer no pódio Schumacher Rubinho e Jason Botten já já nós vamos para a festa a entrega dos prêmios a festa do champanhe a Fórmula 1 volta a se reunir daqui a duas semanas na belíssima cidade de Montreal ou Montréal como eles falam lá já que é a parte do Canadá onde se fala francês e depois temos de novo final de semana seguido domingo e domingo dia 13 em Montreal e dia 20 em Indianapolis outra vez Schumacher no alto do pódio e vamos ao hino alemão sendo tocado na Alemanha e aí o O que é o italiano? Lembrando que a Ferrari está de look, pela morte há dois dias de Humberto Agnelli, família de Humberto Agnelli, o pretário do grupo, que também é dono da Ferrari. Veja ali o fogo preto. E é como é chamado, aquela vita preta no braço, esse sinal de look. A Inchimac é sempre oferecendo a equipe ao final da execução do União Nacional Italiano. Humberto Agnelli, irmão do Gianni Agnelli, o avocato, como ele era conhecido, o advogado, como ele era conhecido, e fundador do grupo. Há pouco mais de um ano morreu o Gianni Agnelli, Humberto Agnelli assumiu e há dois dias veio a morrer. O Rubinho demonstrando felicidade no pódio ali. Aliás, ele prometeu para o filho do Eduardo, filho pequenininho, de três anos. Filho raça. E depois da corrida de Mônica, o papai, por que você estava sério no pódio? No pódio. Ele falou, não, nunca mais. Comentou isso com a gente, nunca mais ele ia ficar sério no pódio. Alguém conseguiu os finalmentos do Rubinho, teve que ter o filho dele para conseguir. Mas fez uma bela corrida dentro daquilo que ele se propôs. É que no degrau acima tem o gênio, chamado Schumacher, que aí está. Muito bem, na sequência nós vamos ter o Auto Esporte, vem aí o Esporte Espetacular. Muito obrigado por seu carinho, por sua audiência e mais uma festa da Fórmula 1. Mais uma grande vitória da Schumacher. Veja que eles não fizeram a festa da Champagne, respeitando o luto pela morte do Humberto Agnelli. Apenas Jason Button estourou ali o Champagne. Daqui a duas semanas estaremos todos no Canadá, trazendo para você mais uma vez as emoções da Fórmula 1.